Oi, a dica para essa semana fica com o La Dilettante Rouge do Domaine Breton. Todas as cuvês desse domaine que tem alcunha de La Dilettante são de responsabilidade da Caterine, esposa do Pierre, a matriarca, vamos dizer assim, desse projeto. Vinhos muito puros no geral, eles ficam em Vouvray, ali no centro do Loire, entre Vouvray, Bourguet e Chinon. Esse aqui é um cabernet fluente de maceração carbônica, então vocês podem esperar, sim, aquele vegetalzinho típico da Franck, mas nada intenso demais, bastante fruta, pimenta preta, páprica, enfim, um equilíbrio gostoso de estrutura com leveza. Muito versátil, bom para quem é vegetariano ou para quem está comendo pratos à base de vegetais, mas está afim de um tinto, mas nada muito intenso. Então, esse vinho é bem coringa. Santê! Os sonidos dos amores são como o bom vinho. Eles tomam de la joia ou o bem do chagrinho. Afaibidos por... E aí... E aí...